Presidente, os preparativos para o início do campeonato? Está dentro da expectativa que a gente esperava. As equipes contrataram, há uma motivação boa dentro da formação dessas equipes, tanto as da capital como as do interior, e nós queremos fazer, e vamos fazer o lançamento do campeonato nesta sexta-feira, que seja uma grande confraternização entre imprensa, dirigentes, técnico, alguns atletas que vão estar presentes, que os clubes levam, e de que isso seja o termômetro daquilo que a gente espera do campeonato. O lançamento vai ter alguma coisa especial para o telespectador, ver realmente qual é a cara do campeonato para 2013? Nós esperamos que, na nossa programação de lançamento do campeonato, está prevista a apresentação da bola do campeonato, para todos conhecerem, o hino do futebol que nós estamos lançando também amanhã, a eleição, o início da eleição da musa do campeonato, uma exposição, uma pequena exposição de imagens, fotos, troféus, camisa dos clubes que fizeram esse nosso futebol, um coquetel, que, claro, que vai ser durante esta programação, a apresentação de uma peça sobre futebol. Então, nós teremos esses momentos que, tudo em giro em torno do futebol, a presença de autoridades que foram convidadas para participar, e esperamos realmente que isso tudo venha a somar, a se unir, a contribuir, para que nós possamos ter um bom campeonato e um bom ano de futebol. E nós precisamos, claro, e vamos fazer algumas ações, incrementar essas ações nos Jogos, para que o torcedor, além de ter o seu clube como paixão, ele possa ter essas ações que venham a somar e motivar a presença do torcedor nos Jogos.